Dona Máquina, foi um grande prazer. Adorei esses poucos e deliciosos momentos que passamos juntos. Quero registrar aqui o meu pesar de não poder te convidar para uma cachaça e um mocofava com torresminho lá no Mocotó. Mas, em todo caso, acredito que sua evolução vai continuar. Se isso um dia for possível, de você ter acesso a talvez um dos maiores prazeres que nós possuímos. Humanos e outros animais, de poder comer, vai ser muito, muito bem-vindo lá na nossa casa. Estamos à espera e torcendo para que isso aconteça um dia.